Uma olhada pra vocês verem Que coisa maravilhosa Chama as tuas crianças Nós estamos aqui no sítio, no Caculé Bahia Na casa do meu primo Olha aí pra vocês verem Dando a mamadeira, os bezerrinhos Porque as mães morreram E aí é um machinho e lá é uma fêmea Os é gêmeos, esses dois bezerrinhos, tá vendo? E aí tem que dar o leite Porque a mãe morreu e ficou aí Mostra pra tuas crianças Se diverte A galera tá aqui Olha pra vocês verem que boniteza Gente do céu, ó Olha ele chupando o leitinho, ó A mãe morreu E aí agora os bichinhos tá aqui, ó Pega essa visão aí Aqui tem um cachorrinho Aqui tá a galera Meu amigo Jovano tá ali Dico, Serafinho Tá aqui na fazenda E a gente veio aqui hoje Bater um papo com essa galera E aí, Jô E aí essa bezerrada aí Que tu tá criando na mamadeira aí, nego aí Isso aí, rapaz, é o seguinte A mãe morreu, agora tem que cuidar Agora tem que cuidar na mamadeira, né? Dá uma olhada Pera aí Eu vou mostrar Pera, pera que o bezerro vai pegar aí O bezerro tá querendo mais leite, ó Então, galera O cara tá com 45 hectares de palma plantada ali, ó Olha lá, olha lá, olha lá Pegou, olha Derruba Pega, pega, pega Aí sim, hein Olha Querendo leite, gente E não tem mais leite Dá uma olhada Olha aí Se chegar, tá uma maqueta Chama na bota Bota pra subir Aí sim, ó Nossa Senhora do Céu Pega essas imagens aí, gente Meu Deus do Céu Querendo leite E não tem mais não Ele tá nervoso, ó Olha lá a situação Pega, derruba Chama na bota Aí sim Já pensou se ela tropeçar e cair? Ah, minha amiga Agora tu vai ver o sucesso Criar no leite Não dá pra jogar não, viu Querendo leite Vai pra vocês verem Gente do Céu Os bichinhos criam amor Mostra pra tuas crianças Se diverte Morar no sítio É bom por causa disso, ó Olha aí, ó Querendo uma madeira Ele não tem Gente do Céu, ó E essa daqui Vou te falar, ó Ela é braba Ela é em cara Valeu, galera Vai lá Deixa seu like Seus comentários aí Se inscreva aí Dá uma força pra João da Bahia 3M aí Valeu, fui